Quem pode o teu imenso amor contar, ó salvado Jesus esquadrinhar Seus anjos assinam o divino ser, sua extensão ou sua altura ver o amor Sem fim Quem pode o amor tão vasto compreender, pois nem o céu o pôde enfim conter Pois neste mundo que se revelou, Jesus sofrendo sobre a cruz, mas tão divino amor Quem pode dar a adoração capaz, a ti que sem limite amor nos dá A paz do qual o passe ao louvor que temos dado ao nosso salvador parece Mas sempre nos ensina o teu amor, que embora fracos temos no sangro A fonte inesgotável de afeição Quem sabe a voz do nosso coração aprecia Amém 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 Amém